Então, a minha especialização é nos restos microbotânicos, em particular fitólitos, que são restos microscópicos de sílica, e também grãos de amido. E eu venho utilizando esses próxys, esses métodos, para investigar relações, interações entre pessoas e o meio ambiente na Amazônia Bricolonial. Então, eu comecei em um projeto em Gana Francesa, que é um grande projeto multidisciplinar para a minha formação e mestrado. E lá eu quis saber sobre os campos elevados, que são campos onde eles plantavam cultivos que são bem no meio da savana. Eles foram formados por colocar solos em montículos, em vários campos. Eu investiguei esses campos para saber o que eles estavam plantando nessas paisagens. Então, eu fiz fitólitos e eu achei milho. Então, eles estão cultivando muito milho, numa área muito grande, nas savanas da Guiana Francesa. Depois de falar francês, eu fiz meu doutorado em sítios lá no Acre, que se chamam geoglifos, que são, assim, esses grandes zanjas, valetas e moretas, em, tipo, grandes formas geométricas. E ali também, eu usei fitólitos, também carvão, na região dos geoglifos, para reconstruir o meio ambiente, para saber, assim, o que foi a escala e o tipo de manejamento da floresta que os povos estavam utilizando. E também, o que foi o impacto de desmatamento para construir um desses sítios. E esses resultados que acabaram de sair sugeriam que, na verdade, eles não desmataram muito para construir esses geoglifos. Mas tudo foi feito, assim, dentro de uma floresta já antropizada. Então, os povos lá estavam manejando palmeiras, principalmente, durante muito tempo, antes que os geoglifos foram construídos. Então, representam, na verdade, uma transformação de paisagem bem grande, porque tem, assim, mais de 500 desses sítios no Acre. E agora, primeiro que eu estou aqui em São Paulo, eu estou estudando as terras pretas, os Amazonian Dark Arts, que são lá na Rondônia, perto de Porto Velho. E lá, a gente tem um sítio muito interessante, que parece que foi ocupado durante a maioria do Oliceno. Então, temos essas terras pretas, que são esses solos escuros, feitos por pessoas habitando em um lugar por muito tempo. Esses solos, eles são mais antigos do que em outro lugar na Amazônia. Então, a gente tem uma data de 6.500 anos para esses solos lá, em um sítio que se chama Teutônio, que fica ao lado de uma cachoeira. E lá, eu quis saber agora, assim, o que a formação inicial desses solos significava das transformações de vegetação, de o que os povos estavam comendo, para a domesticação de plantas. tem um impacto maior no paisagem. Então, eu faço, de novo, fritólitos, também grãos de amido, em contextos no sítio mesmo, e também fora do sítio, para tentar responder essas perguntas. E até agora, a gente pode falar que, durante essas ocupações muito antigas, eles tinham plantas domesticadas. Então, são, tipo, milho, abóbora, feijão, também. É uma ocorrência muito cedo para esses cultivos aqui na Amazônia. Então, estou fazendo agora e os dados estão saindo logo. Sim.